Bem-vindo ao primeiro autoestudo. Nessa primeira fase, nosso primeiro eixo, nós vamos começar a conhecer um pouco o que é gestão ambiental e o que é sustentabilidade. Nessa sessão será introduzido os conceitos básicos de gestão ambiental e sustentabilidade. Vamos explorar a importância de adotar práticas sustentáveis tanto no contexto pessoal quanto no organizacional. A nossa ideia é que a gestão ambiental refere-se a uma forma como as organizações e indivíduos gerenciam seus impactos no meio ambiente. Isso inclui o controle da poluição, a gestão de resíduos, a conservação de recursos. Todos esses aspectos estão interligados e eles fazem parte desse processo que é a gestão ambiental. Vamos começar entendendo o que é sustentabilidade. A sustentabilidade envolve práticas, certo? Ela auxilia e garante um uso equilibrado dos recursos, se tornando crucial para mitigar, para diminuir os impactos e promover um ambiente mais saudável, certo? Por isso é importante. Por que é importante? Porque a degradação ambiental está muito forte. Os impactos diretos na saúde humana, na economia, nas questões climáticas e você alterar essa forma de agir no seu cotidiano é fundamental. E essas práticas sustentáveis são muito importantes para nós compreendermos o que nós estamos fazendo e como estamos fazendo as coisas. Para esse autoestudo você terá as seguintes atividades. Uma leitura, um material sobre os princípios de sustentabilidade e de gestão ambiental, vídeos, documentários curtos sobre os impactos ambientais em sua comunidade e criar um breve relatório. Também foram desenvolvidos um questionário com algumas questões de revisão para testar o entendimento de vocês nesses conceitos apresentados. Essas atividades foram projetadas para ajudá-los a refletir sobre a importância da gestão ambiental e como você pode aplicar esses conceitos em sua vida diária e na sua própria cultura e na sua estrutura futura carreira como gestor público. É muito importante compreender esse eixo, ele é fundamental para o nosso curso como um todo.